Pessoal, vou iniciar a live aqui agora da Escolpa Lotina 2023. Tomara que eu não fique sem sinal, que não caia a minha conexão de transmissão. Vamos iniciando então a live. Vamos iniciar a live. Vamos iniciar. 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 A gente vai na mesma intenção, o que é que a gente falou forte, 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 forte. Eu tô falando de sentimento, mas já que tu tá sentimento, eu tô falando de sentimento. Essa é a fila do banheiro. Vai olhar um pouquinho a sua voz. 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 Hoje. Ah, não está de ser cradinal, gente. Era só o balão aqui. Aqui tem várias lojas aqui do comércio. A cadeira da massagem. Para quem tem problema de coluna. Madeira rústica. Faca. Deve ser as nossas facas aqui. Como que estão os óculos por aí? Está barato. Boa e barato. E aí, dando no assinado? Está ao vivo. Está ao vivo. E aí, galera? Vem visitar o estande do Mercadão e participar do nosso sorteio. Estamos sorteando no dia 30 um vale-compras de mil reais. Faça aqui e vem participar. Aproveita e aproveite, hein, gente. Valeu. Tchau. E aí, brincadinha para o seu filho? Tchau. E aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tá tudo bom? Tá tudo bom? Você entende? Acho que não é. Tá tudo bem? Vamos achar um pouco de vocês. Tá tudo bom. Pessoal, bastante empresa fazendo a exposição aqui no comércio de Palotina, a Expo Palotina 2023. Vamos agora as festas, né? Passar um abraço. Um dia seis, um dia nove. Vamos pegar a menina e a sala do hotel. Muito gostosa de estar escutido. Ah, senhor. Eu tenho que ir pra frente, não tem. Antes de fazer lá. Isso, não. Ah, isso. Tá bem, não. Tá bem, não. Tá bem, não. Vamos sair daqui agora. Continuar andando lá pra fora. Tá muito, Glennay? Ai, eu tenho que ir pra frente. É muito, né? Isso aí tá bem simples. É, não. É, não. É muito bom, vai. Tá bom. É, não. Vamos ver essa brincadeira aqui Já acabou Muito obrigado Como é que tá a conexão? Tá beleza? Tem bastante sinal por aqui Acho que não vai cair a conexão da live Vamos lá, vamos dando sequência aqui Aqui é o portal de entrada É uma das entradas que tem aqui pra você ver o extrator Tá vendo aqui, muita máquina Vamos ver como é que tá esse rodeio Vamos tentar chegar ali Vamos tentar chegar aqui perto Tem muita gente aqui ao redor do rodeio Vamos lá, vamos lá E aí Atenção, atenção, atenção de sua rotina, vai com homem no campo, com homem no campo, no batombo. Hoje é o dia do agricultor, cada um dos agricultores, ei! Essa é a obra que produz, com a rotina, nosso patão milho, que alimenta o Brasil e boa parte do mundo. Parabéns a cada um de vocês, vai subindo, para as crianças, para Deus, para sua família, para o amor, eu vivo para o amor aí, para o Brasil! Coisa! 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 Coisa com o guarda. Coisa, coisa com o guarda. Coisa, coisa! Coisa com o guarda de São Paulo, aqui, em Toma. Tanto, a cada um dosace. Coisa, correta! Coisa! É o mundo em seu progresso e em seu trabalho. É o Paraná, só querido, cadê o povo do Paraná aí? Segundo o Felipe, já. Paraná, querido, sua vida é seu povo, eu venho de novo, vou homenagear. Se você chega a casa, alguma cidade, você não vai me torcer. E aí, Felipe Zagou vai subindo ali, presidente. Vai anunciando, o povo vai desemocionando. O luminho da festa que só tá começando. O Brasil está brigado, o Brasil está brigado, o Brasil está brigado, o Brasil está brigado. A toda a família Araújo também. O grande Cláudio de Paula tá por aí. A fazenda remuneração, só você não aferrou. Não aferrou de onde se tem que amar. Você pode até chorar, sofrer. Você não pode desistir. Viva a vida, viva cada momento com amor e o respeito ao máximo. Essa é a vossa mensagem de hoje. Tem gente que chora nesse momento de saudade. De quem foi fora, de quem tá distante. As estrelinhas lá no céu. Dá um brito pra aquelas pessoas que gostariam de estar aqui. E foram chamadas ao junto do Pai. Viva a vida, viva a vida, viva a vida, viva a vida. Viva a vida, viva a vida, viva a vida. A energia positiva. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Acredite em você. Deixa esse vento tocar teu rosto, teu corpo, tua alma. Esse sentimento. Ele sabe de tudo. E você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando São muitas emoções, Felicizado São muitas emoções, prefeito Luiz Hernando São muitas emoções, primeira vez da dona Miriam São muitas emoções O grande Marcelo tá por aí também Obrigado a secretária, a Regine Obrigado a você, Felipe Obrigado, Felipe Como é que tá com a ação, meu irmãozinho? Boa noite, pessoal É uma alegria mesmo Poder estar aqui com vocês Eu não tenho dúvida Deus tem um grande propósito pra essa cidade Pra cada um de nós Diante das dificuldades Nós nos erguemos Nós nos enfrentamos Estamos aqui 3 anos sem erros de rotina E 2023 Obrigado Essa festa maravilhosa Obrigado pelo convite Que cada um de vocês Que vieram aqui Obrigado A cada expositor Que a gente tem um bom sucesso Pra vir aqui Prazer Acriantar cada vez mais Na nossa cidade Obrigado a todos os envolvidos Como diz que eu quero agradeço Agradeço todos os servidores municipais Que se envolveram De corpo e alma Que isso acontecesse Em nome da Associação Gestora da Escolotina Que é uma associação formada Por entidades dessa cidade Agradeço todos os voluntários Que estão aqui servindo bebida Cuidando de trânsito Cuidando de estacionamento Fazendo com que essa festa aconteça Obrigado a todos vocês Dias de luta Dias de glória E damos atenção E sempre que temos uma festa linda Maravilhosa E temos todos lembranças desse dia Um abraço a todos Vamos bem Vamos bem Dias de luta Dias de glória É isso aí mesmo É esse espírito Não é prefeito É com esse espírito Boa noite prefeito Boa noite a todos Quero cumprimentar aqui Deputado Adão Lido Nosso amigo Prefeito Chamosa O deputado também Está nos brilhantando Hoje aqui O marco do Brasil Aos vereadores A todos vocês Marcos do Brasil Essa é uma festa Que nós fizemos em Palutina É para a família É para as pessoas Adentrarem o parque de exposição Tendo rodeio Depois dos grandes shows Sem pagar nada Gratuitamente É a integração Do respeito E a gratidão A todos vocês Palutinos Vocês sabem Que procura Fazer o melhor Né Felipe? Nós estamos sempre No dia a dia Trabalhando E procurando o melhor Palutino Graças a Deus E a vocês Que estão conosco Depois nós temos um grande show Com o Matheus E cá um ano Nós queremos dar o pedido Agradecer o fundo do coração Um bom rodeio a vocês E obrigado Por estar conosco Confiando em nós E vamos continuar juntos Trabalhando com o Palutino Deus nos abençoe Uma boa noite Ação Esse é o prefeito É um reconhecimento O prefeito Bom Dias de lutas Dias de glórias E nessa glória Eu gostaria Que vereadores Vereadoras Secretários Muito bem colocados Falando das pessoas Que estão trabalhando No trânsito Que estão ajudando Vendendo É caderno Eu gostaria Que você participasse também Você é de fora Mas você faz parte Dessa festa E mãos dadas O Val Vereador Está aniversariando hoje Também Parabéns Val Feliz aniversário Val Uma salva de palmas Ao Val Aniversariante E os demais também Parabéns Val Parabéns Que vocês deixassem A pista de mãos dadas Valeu presidente Um grande abraço A vocês Valeu Luquinhas Valeu as autoridades De mofardas Um grande abraço A vocês Valeu Valeu Amor Eu sou a galera De favor Olha aí Eu sou a galera De que amo Quem gosta de rodar Eu vou do inferno Paz Eu sou a galera De que amar Eu sou a galera De que amar Eu sou a galera De que amar Quem gosta de rodeio Aí Quem gosta de rodeio Prepara sua filmadora Agora Fogos Mundial Fogos Mundial Vem Tudo bem Adão Lito Um abraço O tio aí Do Paulo Lito Grande deputado Federal Nosso parceiro Agora prepare Sua filmadora Porque a viola Vai te vir As maravilhas Desse país É o povo De Palotino E o batidão De espora Saudade Ele aí Estão sendo Na pista Neymar O novo Rio da bola Marco No Brasil No rodeio Saudoso Tiago Carreiro Leve de hora Vai Poder Agora Vamos viver Jardim dos Fogos Na sincronia Da música Coração Batendo forte Na sintonia Da emoção E adrenalina Isso é o pino musical Isso é o pino musical E nesse impacto De cores e batidas Uma equipe se destaca De um arena Paraná Para o Brasil Mundial Fogos Mundial Fogos Mundial Fogos Seu pino musical É como Mundial Fogos Nas melhores arenas Do Brasil Nas melhores arenas Do Brasil Assim Dice 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 A luz das mãos que não se amostra e a brilhante É caralho, é diferente, o espetáculo cruzou na casa A gente não me enganou, o pescoço que eu não me importo na presa Se ele envergaria, se nós lutamos no bairro Nós juntas no rio de chapéu Ponto chapéu na cabeça, que eu vou dar um brilho Chapéu na cabeça, eu vou dar um pato, eu vou dar um brilho Ponto chapéu na cabeça, eu vou dar um brilho De opção Do jeito que eu vou dar um brilho Ponto chapéu na cabeça, eu vou dar um brilho Ponto ep Anybody Nuage Que eu vou dar um brilho das brilho Pensando que eu vou dar um brilho Por isso que é possível ser eficaz Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! 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 Tchê, 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 tchê!